Oi meu bem, boa noite, tudo bem, tudo bem, tudo bem, hoje eu vou te ajudar a dormir bem rapidinho Vou começar fazendo um carinho em você com essa espuma aqui, super fofinha Então relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, 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 relaxe Relaxe, relaxe 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 Tchau. 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 Bom, meu bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham uma boa noite e um bom descanso. irste bem e se cuida, tá meu bem. Tchau. 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 Tchau.